Tudo bem com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, já estou na área com mais um vídeo para vocês e hoje estou com um vídeo novo para vocês, no vídeo de postei há dois dias atrás, a gente conheceu um quadro da história do Lampião e o cangaço e a gente sabe que o Lampião foi um cara que foi um pouco meio bandido aos olhos de outras pessoas e meio herói aos olhos de outras pessoas, então estamos num 50-50 também no impasse e a história do Lampião sempre tipo, ele não fez as coisas, não fez a história dele sozinho ele sempre esteve acompanhado com a gang dele e teve em particular uma senhora que acompanhasse, posso dizer senhora, né? é senhora, é senhora, ela morreu bem crescida mais que eu, então é senhora de nome Maria Bonita, ela foi parceira do Lampião até o último suspiro então vamos conhecer um bocado dessa história aqui entre Lampião e Maria Bonita talvez no próximo vídeo seja o último vídeo a gente conheça a história do Lampião e o seu bando porque no vídeo passado a gente conheceu profundamente um bocado da história do Lampião sem o seu bando então hoje vamos conhecer um bocado da história do Lampião e a Maria Bonita E DJ, isso de Maria Bonita, tipo, tinha uma lenda Aqui em Moçambique tinha uma lenda de Maria Bonita Ah, aí perto de uma escola Tipo, eu curti essa lenda em Maputo e vim aqui conheci essa lenda de Maria Bonita então, não sei se essa lenda denominou do Lampião ou o que, não sei mas ok, o vídeo que a gente vai estar a usar para conhecer essa história é do fato desconhecido não estou inscrito, deixa lá me inscrever aqui faça o mesmo, inscreva-se aí, deixa o like os caras estavam quase 15 milhões de inscritos, mano isso é um sonho, mas ok bora lá ver esse vídeo aqui Maria Bonita e o Lampião 3, 2, 1, é nóis Qual a sua impressão sobre Lampião e Maria Bonita? Muitos dirão que eles eram bandidos cruéis outros afirmam que eles eram os heróis do cangaço Eu, Benjamin, estou aqui para contar o lado oculto dessas duas grandes personalidades Dos vários lugares por quais já passei Um dos que me despertou mais o meu interesse foi o sertão nordestino Um povo com uma cultura riquíssima Mesmo em meio ao descaso Gostei do cenário desse caso É meio dark, meio sombrio É um cenário muito bonito O descaso e ao sofrimento permanecem firmes guerreiros Uma das histórias mais famosas do sertão é a do cangaceiro Lampião E da sua fiel escudeira Maria Bonita Que, por sinal, era uma mulher extremamente valente A nossa história começa em 1897 Na cidadezinha de Serra Telhada No interior de Pernambuco Foi lá que Virgulino Ferreira da Silva Que futuramente seria conhecido como Lampião Nasceu Ele era o terceiro filho de uma família humilde Ao que tudo indicava teria sido um simples vaqueiro Sabia que ele conseguia amansar qualquer burro bravo? Mas o destino pregou uma peça em Virgulino Quando era adolescente Um fazendeiro amigo de um coronel poderoso Acusou sua família de roubar alguns animais de sua fazenda É sabido que a palavra de um pobre Geralmente não tem vez contra a de um homem poderoso Certo? Até mesmo nos dias de hoje As coisas continuam sendo assim Com a acusação A polícia acabou matando seus pais Assim, Virgulino e seus irmãos ficaram à deriva Em pleno sertão Sem muitas opções Foram atraídos para o cangaço E assim nasceu Lampião Reza a lenda que a pontaria de Virgulino era tão boa Que mesmo durante a noite Ele poderia acertar facilmente seu alvo Suas balas cruzavam o céu escuro Fazendo com que um clarão iluminasse a noite É por isso que ele é chamado de Lampião Lampião e seu bando começaram a fazer fama no Nordeste Saqueando cidades Olha só É a única mulher Importunando policiais Andavam de chinelinhos Sandalhas Parece que é sandália de pneus É tendo diversos crimes Sua gangue se tornou muito temida Todos os viajantes rezavam Para não cruzar com os cangaceiros Os ricos da época Reforçaram sua segurança Querendo ou não Lampião era uma figura assustadora Tão assustadora Que a própria polícia o temia Foram feitas Diversas emboscadas Para tentar capturar o criminoso Eu escutei uma vez De um senhor baiano Que conheci Que muitos oficiais De justiça da época Até consideravam Lampião Como um mago Afinal ele conseguiu escapar De milhares De armadilhas Mas isso não tem Nenhuma relação com magia não Na verdade Lampião Era um estrategista Um dos melhores Por sinal Ele fazia com que seu bando Caminhasse de costas Para confundir A direção das pegadas Além disso Sabia limpar rastros Como ninguém Fora Eu gostei disso Andando de trás Você vê Fora nessa direção E Acho que nunca mais vai existir Tipo um gajo Como a história Mas é Atualmente cada um Faz a história dele As histórias Vão ouvir Em mil e pouco Dois mil e pouco Alguém criou o Facebook Criou o Whatsapp Não vamos ouvir Uma história Que fora Alguém foi matar O que? O leão Com uma faca Não vamos ouvir Uma história Que alguém Fez esse tipo De histórias Meio que Meio que selvagens Vamos ouvir Uma histórias Mais tecnológicas Futuramente Que ele tinha Informantes Espalhados Por todo o sertão Sempre estava Um passo à frente O curioso É que nesse tempo As mulheres Não eram permitidas No meio Dos cangaceiros Mas havia Uma exceção Maria Bonita Maria Bonita Foi a primeira Cangaceira Que temos notícia Isso tudo Pois Lampião Ficou extremamente Apaixonado por ela Tudo começou Quando ele E seu bando Estavam se hospedando Em uma fazendinha Do tio de Maria Lampião Então viu a jovem E perguntou Se ela Sabia abordar Com a confirmação Da moça Ele pediu Para ela Costurar Algumas roupas Para ele Lampião Ainda disse Que em duas semanas Voltaria para buscar O resto Só Mas em meio A tais encontros Os dois Começaram a namorar Como Lampião Sempre tinha De fugir Ou cair Na estrada Para saquear Algum vilarejo A distância Se tornou um peso A melhor forma De resolver isso Foi incluir Maria No bando E ela Se saiu Muito bem Afinal Era muito valente Lampião De fato Amava Maria Porém A traia Com diversas Prostitutas E moças Dos vilarejos Além disso Era comum Que os cangaceiros Cometessem estupros Ao invadir Uma cidade Ou fazenda Lampião Participava De tais atos Para compensar Sempre voltava Dos saques Com diversas Joias Para Maria Mas Maria Não gostava De nada disso Ela era Uma mulher Ciumenta Diversas vezes Torturou Tais mulheres Uma de suas Torturas Favoritas Era arrancar Os brincos De suas orelhas Fazendo com que Os lóbulos Rasgassem Outra tortura Frequente E muito cruel Era Desfigurar O rosto Das garotas Com ferro De marcar gado E várias Outras mutilações Só uma mulher Assim Para se casar Com Lampião Não sei se Isso é do conhecimento De vocês Mas a família De um cangaceiro É o seu bando Maria E Lampião Chegaram a ter Uma filha Expedita A princesa Do cangaço Como é de se imaginar Não havia espaço Para uma criança Na vida que levavam Além disso Lampião Não se irritava Muito Com o choro Da menina Sendo assim A criança Foi entregue Para um casal De vaqueiros Em Sergipe Que a criaram Como filha Outro fato Interessante É como os cangaceiros Lidavam Com o sexo Era extremamente Proibido Ter relações Nas cestas Ou em vésperas De mudanças De esconderijo Um pouco Da pequena quantia De água Que carregavam Era reservada Para o banho Úntimo Das mulheres Os homens Por sua vez Não tinham Tal cuidado E acabavam Passando diversas Doenças Para suas companheiras Era uma vida Complicada Lampião Sofreu diversos Ferimentos Ao longo De sua vida Ele inclusive Perdeu quase Toda a visão Do olho direito Após ser Atingido Por um espinho De árvore Durante uma fuga Mesmo assim Sua pontaria Continuou a mesma Os cangaceiros Viveram fugindo Das autoridades Por mais de 20 anos Eles contavam Com muita ajuda Além de ter Membros das gangues Infiltrados Nas cidades Alguns fazendeiros Pequenos Os escondiam Eram chamados De coiteiros Eles davam Abrigo E comida Ao bando Afinal Para algumas pessoas Lampião Era um herói Muitos O consideravam Como o Robin Hood Da Caatinga Bom Se Lampião Era ou não Um herói Eu prefiro Não entrar No mérito Da questão Cultiva-se A ideia De que Ele ajudou Pessoas Mais carentes E que era visto Como um herói Revolucionário Que lutava Contra os ricos Fazendeiros Porém Não podemos ignorar O fato De que ele Cometeu diversas Atrocidades Querendo ou não Lampião E Maria Bonita Foram criminosos Perigosos Tanto que Em uma declaração Lampião Disse que iria Continuar matando Pessoas Até o dia De sua morte Fora que A sua forma Preferida De assassinato Consistia em Apunhalar A vítima Com uma estaca De cerca de 80 cm Na região da clavícula Esse golpe Pompia artérias Perfurava pulmões E fazia jorrar Uma chuva de sangue Lampião Era muito temido Conheço uma história Que diz que um dia Ele estava com vontade De fumar Porém Não possuía Nenhum fumo consigo Andando pela região Encontrou um sujeito Fumando em paz Ao surgir da escuridão E perguntar Para o moço Se ele fumava Assustado O rapaz Logo respondeu Fumo Mas se o senhor quiser Paro agora mesmo Realmente Não era uma boa ideia Dar de cara Com um bando De cangaceiros Mas havia um lado Refinado Em Lampião Você sabia Que seu prato favorito Era passarinho Ao molho de vinho Inclusive Ele mesmo Preparava A divisão De tarefas Entre os cangaceiros Era quase igualitária Tanto mulheres Quanto homens Lavavam e cozinhavam A diferença Era que Os homens Eram os responsáveis Pela caça Mas não se engane Com isso Apesar da divisão As mulheres Eram muito Submissas Aos homens Outro fato Interessante É que Mesmo com a leitura Precária Lampião e Maria Bonita Adoravam ler Principalmente Jornais Onde eram publicadas Notícias Sobre o bando Os cangaceiros Eram extremamente Validosos Entrar para o bando Era um motivo De orgulho Adoravam andar Enfeitados E colar Adereços Em suas roupas Sabia que Utilizavam muito perfume? É Passavam perfumes Até mesmo Em seus cavados Muitas pessoas Sabiam que o bando Se aproximava Ao sentir o cheio Característico No ar Mas fora Esse glamour Se é que podemos Chamar assim Lampião Dificultava A chegada De tecnologias No sertão Afinal Caso as cidades Evoluíssem Ou ganhassem Um sistema De comunicação Por exemplo Suas fugas Se tornariam Mais difíceis Sendo assim Enquanto foi vivo Ele barrou A chegada Do progresso Nas terras Em que dominava Outra característica Forte no cangaço É o trabalho Em troca de dinheiro Eles sequestravam E matavam pessoas Caso fossem bem pagos A polícia Emboscou Lampião E seu bando Em 28 de julho De 1938 Lampião estava rezando E Maria Preparando café Os policiais Invadiram o esconderijo Com uma chuva De tiros Não houve muito O que fazer Um soldado Degolou Lampião E Maria Ainda vivos Suas cabeças Foram expostas Com os outros 11 cangaceiros Mortos Nesse dia Foi assim Que a lenda de Lampião Se tornou ainda mais viva No imaginário popular Afinal são muitas histórias Mas poucos Realmente sabem A fundo Sobre esse homem Existem muitas controvérsias Em relação ao papel de Lampião Na história brasileira Alguns O veem como herói Outros Como um bandido Sanguinário E cruel Como eu já lhe disse Uma vez Não é possível Julgar um caso Sem o conhecimento Total dos fatos Eu não ouso Afirmar que Lampião Era um herói Mas também não digo Que ele era um criminoso Eu deixo esse julgamento Para vocês Até porque Eu estou aqui Apenas para contar O lado oculto Das pessoas Por hoje É isso Eu te espero No próximo vídeo Aqui no canal Ok? Ok História 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 Ok Se sair Uma matéria De história Assim Perguntar sobre Lampião Vou tirar 20 Valores Deixa o like Ok? Não apareceu no vídeo Chegou tarde Desgraçado Vai Dá um ralo Como é que é pessoal? Salve É jota Ok Se inscreva no canal do Maia Vou deixar na descrição do vídeo O link Ok? Deixe a sua opinião Sobre Maria Bonita História de Maria Bonita E o Lampião O último vídeo Muita gente deixou uma opinião Uma opinião Seu parecer As histórias que os seus familiares Contavam Sobre ele E tudo mais Não Se você ainda não viu aquele E está vendo isso Pela primeira vez Também Descreva-se E deixe a sua opinião Sobre isso Se é que se sabe Alguma coisa Sobre o Lampião Deixa aí É nóis Até a próxima E aí